A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Paz e bem a você que nos acompanha pela TV Sudoeste, em Pato Branco e toda a região, aí no estado do Paraná, e você, nosso amigo da Web TV Franciscanos. Chegamos ao Domingo de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Espírito que procede do Pai e do Filho e que atualiza a vida da Igreja, a nossa missão. O Espírito que desce sobre os apóstolos em forma de língua de fogo. O Espírito que Jesus envia sobre os seus, quando sopra sobre eles e os manda seguir em missão. O Evangelho está em João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Que este fogo do Espírito Santo, este sopro de vida, de movimento, de dinamismo, seja a força para seguirmos em nossa missão. Você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, levando adiante os planos de Deus, da construção de um mundo melhor. Que este Deus nos abençoe, o Espírito Santo preencha a sua vida e o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.